Live, é apenas com gravação. É, eu sei. Bom, galera, e aí, como eu sou, esse é meu amigo, meu amigo Manuel, e bem-vindos para mais uma gravação ou live, né, como eu vou te chamar. Muito bom, eu estou aqui junto com o André. Bom, eu estava filmando o Moíro e o Carlos vai me dizer, mas o Moíro disse que eu ia ser que eu ia, mas eu venho, né? Olha o que acontece com o meu carro, o Moíro. Olha o controle. Uh, ele acende, legal. E agora eu vou fazer um Xbox, sabe? Agora eu vou fazer um Xbox. É bem parecido com o controle do Xbox, hein, cara? Os botões, os botões vão XBA. Pois é. O Benício foi embaixado para a equipe de... Ah, é? Em 2021, o Pedro Henrique era hater. Ah, é? O Pedro Henrique era hater? Como assim? Em 2021, a volta... Em 2022, o Pedro Henrique não é mais hater. É, entendi. O Pedro Henrique era... Ok. Vou pegar uma coisa, né? Não, aí que eu vou tá... Eu vou pegar uma coisa, né? Eu vou pegar uma coisa. Eu acho que isso aqui, gente. O Dr. Henrique vai... Eu vou pegar uma coisa. O Dr. Henrique vai... Quem tem? E mostra isso aqui Do quadro O Tique Criado Que é um quadro Onde eu Eu me concordo Para a sua cinema, você vai ver Aqui, ó O Tique Criado O Homem de Perro Bom dia, pessoal Bom dia, quase 11 da noite Por que você chamou a gente tão tarde assim? É uma situação de emergência Precisamos salvar a Marvel Como você quer salvar a Marvel com todo mundo aqui dormindo? Tem ninguém dormindo aqui? Tem certeza? Ele vai acordar rapidinho Nossa É assim que acordar uma pessoa Vamos acordar porque eu sou a lua Ok, então vamos lá O que vai ser para hoje? Temos que criar um filme de super-herói que faça muito sucesso E que dê muito dinheiro Mas como que filmes de super-heróis vão fazer sucesso? Filmes de super-heróis são bobos Por acaso, você já viu o filme do Homem-Aranha? Já viu Blade? X-Men? Batman? Eu nunca fiz questão de ver filme de super-herói Pra mim é tudo bobo Filmes de super-herói ainda vai virar um dos maiores entretenimentos no cinema Todo mundo vai assistir filme de super-herói Que bom que você pensa assim Vai, me dá ideias aí Que tal fazer um filme do Hulk? Todo mundo adora o Hulk Boa, eu já até imagino o Hulk bravo destruindo a cidade toda Seria até legal se os direitos não tivessem para o universo Tem que ser outros Voltei irmão, irmã, outro irmão Nossa, demorou muito Ué, tu me tacou do último andar de um prédio? Eu sou sempre jogado pela janela e tô aqui pleno Isso é verdade Irmão, só se eu fosse o Homem de Ferro pra eu voltar voando tão rápido Homem de Ferro? Quem é esse? Ah, eu sei quem é esse aí Esse aí é um cara muito rico que resolve combater o crime com o seu dinheiro e com uma armadura muito legal Mas isso aí não, o Batman? Desde quando o Batman usa a armadura? Conta mais sobre esse cara aí, ele é rico e o que mais? Então, ele é rico, ele combate o crime com uma armadura e ele é rico Tá, mas tirando a armadura ele é o que? Gênio, bilionário, playboy e filantropo Então vamos fazer um filme do Homem de Ferro, gente Mas como que esse filme vai fazer sucesso se ninguém conhece o Homem de Ferro? Não, mas daí a pessoa assiste o filme e conhece ele Ok, qual vai ser a história? E se for um homem que se corta num ferro radioativo e daí ele vira Homem de Ferro? O máximo que ele vai virar é o Homem Tétano E se a gente seguir a história dos quadrinhos? E como é nos quadrinhos? Bom, primeiro ele cai numa armadilha e quase morre Gostei dessa parte Depois ele é sequestrado por um grupo terrorista Tá ficando bom E o que mais? E daí quando ele tá sequestrado ele cria uma armadura pra fugir Ele foge e depois ele vira um super-herói Só isso? É, basicamente sim E não vai ter um vilão, não? Não, isso aí a gente faz depois Não é tão importante E quem quer ser o ator que vai fazer o Homem de Ferro? Poderia ser o Tom Cruise? Muito caro, melhor não Poderia ser eu Ah, você agora é ator? Só se for Já sei, que tal o Robert Downey Jr.? Quem? Aquele cara fracassado que foi preso? Esse aí Eu não quero me envolver com gente assim Eu já tenho que aguentar esse cara aqui? Ei! Não, mas pensa Pensa como seria poético E o Paul Stark Que passa por uma redenção Ele é meu amigo Sendo interpretado por um ator Que também quer fazer uma redenção O Anguette, agora é onde você sair, tá? O meu amigo Krek, o Adriano Que é meio que um amigo Que eu do país Que ele fala inglês Eu sei o que, tá? Tchau Tchau, Anguette Hey, Krek, o Adriano Hello, mate Hello, mate It's the first time y'all met you, really Okay Let's talk about the last one Coulda show, to be honest Yes Well, if you As always The new show The series Like I'm taking From From my channel It's coming You know that it's coming In March In March March 2023 Okay, cool Cool The modifiers I mean The Nickelodeon The modifiers Was going to be A summer Like, I guess In my country That is Brazil Will be Will be Will be Plus 18 Plus 18 Yeah Also The Nickelodeon The modifiers Was Night Plus Yeah And Yeah Yeah And the best part is In In my county That is Brazil Will be Will be This show Will be The first The first The first Show Again From I guess Never again Yeah It's From From Okay Under 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 18 Yeah I turn 18 And My birthday So, yeah Well, hey Cratchit I like So much Your show Yeah 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 Because The 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 Success I assure You Okay Okay I have so many friends from Brazil Que, 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 que que, que que, que que, que, que 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 make some, some stories too. Oh. Okay. Well, well, I, I also make, I also make some, some other shows. Okay. E aí nós vamos ter crianças, e alguns vão ter crianças para educação. Cool. Can you show me the home game shows? Yeah, I call a famous person like Seth Rogen to make a show for my channel. Cool. Yeah, Rogen, guys, the actor, Rogen, Rogen, I won the first, first I see already, CG, CG movie, Sausage Party. It was, yeah, it is super a good movie. Yeah, I can handle your thoughts on Sausage Party because I hate that movie. So, I can handle your thoughts. I get it. So, anyways, Vinny TV Night would bring you some action block night called Home Games. What? It's a action block version. Oh, yeah. Yeah. Yeah, I get it. Yup. Yeah. I will show, I will show some, 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 some news that, about, about Pokemon. Look. Oh, Pokemon, my favorite on Jetix on Disney Channel. Yeah. Yeah. Yeah, it's on Disney XC too. Yup. But look again, look, the, the first look I made. Cool. Oh. We had the Pikachu. We had the Pikachu. He joined here. He joined in general. Yeah. And Sandy. Yeah. I, I guess, there will be, the show will be a, a second spin off. Oh. It will be the first, the first, the first, the first Pokemon sign new is being young. It will be. Oh. After I get, the Pikachu play the score, but, it was, it was a, it was a, it was a beautiful person to ask, but, it was, it was, it was, it was a stupid reason about Ash. Okay. So, the last question, Homecase version, is the episode for 2019 version, 2019 generation 1 and 2020 generation 2 episodes. Yeah. I wish, I wish, I wish to make the, the, give, give a, give a, give a Allan to the, give a select graduating show. Yeah. I will make the credits. Yup. Yeah. 2020 The Last Oneburger Show is season 4, our home King Network, to be honest. sim e o que é? and the back part the show a new show a new show a new joint venture about home gay association with world broad television cool that's right mhm So, let's watch the last incredible episode for Generation 1. I think I made the cringe episode about it. Yeah, okay. I'll do that, okay? Okay. I'll do this. I'll do the credits. Okay. Okay. So, let's go. Okay, let me share the screen. Okay, what will happen? Yeah. I always, now I always save my videos. Oh, I use my phone. It's called CapCut. Oh, yeah. Okay, let's go. Hey, home gays. Yeah? Do you have TikTok? What? Do we have, I don't get it. Okay. I don't get it. TikTok is a mobile app. I use TikTok all day. Oh, yeah. I know about, I know that, again, about that, more, the more fires, but really, but it's a power, okay, all different fire extra, but it's, but it's, you know, it's on the TikTok, right? TikTok. Okay. Okay. I, I heard about, 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 about this news, about, about the more fires. I saw you. I saw you. From the creators who speak about me. I, 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 oh, okay, oh, I'm getting inside you, I, I saw you. I got a button. Oh, you're back. Yup, I'm back. Okay, let, let, let me go to TikTok to, to see, to see your, your A count. Wait a second. Okay. I found it. Yay, you find it, we did it. Yeah, now let, now let me, now let me do, get the credits. Okay. Okay. Right, let, let me get, okay, wait, oh. Okay, wait, say that again. Oh, I ablored the new intro of the Western Culture Season 1 Finale. Oh, yeah. Let me get it. Second. I will get this part right here. Okay. People. Oh. That's me. And I said. You're so beautiful right there. Yep. Let's go. Mm-hmm. Let me. Let me found. The fun guy always do. Cool. It's right here. Mm-hmm. Nice. Nice. Add it. Thanks. Eu sou um bom dia, galera Coal Eu sou um filme O que é o drama, Flop? What's my favorite line of the Reboot series like? Curated and directed by Credo and Triana. Yeah, that's right. No animation. I made a bad animation, to be honest, because, yeah. Would you buy? I would get some... Okay. Let me think about, let me think about, I would make a family person. Oh, cool. This is why I've become the famous right here on YouTube. It's me. Doing that as well. Okay. 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 I'm going to last... Cool. Wow, it's going to be so beautiful. Yeah. What the hell is Ash Toker? Looking at me, Ash Toker Dome. Oh, cool. Going to Lafuta. The gray will be so awesome. Yeah. You forgot to add the intro for the pumpkin version and let you add some music. So, I don't know. I always make some, I always, I always, I always take a copyright song and you get it. Oh, okay. See, you get it. He's big, Timmy. Mm-hmm. I'll do this. Wait. SpongeBob, Patrick, Sandy. Well, I love that meme. So, it's so, I, I, I also, I also laugh about this meme. Yep. It's on TikTok. Well, I'm going to Lafuta. That season. They're following. Television. Are you? Oh, okay. Sam Resixter. Yeah. Yeah. Guys. Guys. The guy who, 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 always, work in the, in the Cartoon Network and the Warbroys, Warbroys. Yep. I'm going to last boot that season 4. Well, I'm always testing to see if it will be good. Yeah, this is going to be good. Grass is scary. It's after a dang, 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 delete, but it won't get an extra movie, Megan Mike. Cool. Please do an original show by Vinny TV and, oh, Vinny TV Night. Based by Vinny TV Night, Vinny TV Entertainment Studio, and Studio Tourism and Cheetah Player. It's based. Original based. Oh, okay. Made in saturation by... Cool. Wait. Yeah. You forgot Vinny TV Night to add it. Because Vinny TV is a children program, or teenage program. Cool. Put it in. I'm going... Okay. Let me... Let me... Let me speak here. Co-producer. 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 T-Holk Dynamite. Cool. And the title one is U flop area is showing. Hold on a second. Black food. Wait. I write it. Exclusive and charge for home game network. And the entered scenes is U flop area is showing. I put up four. Greatest bike. Me. Okay. Based on. Based on the show. Web series. Ah, the web series. I thought it was a TV show or something. Great. Bye. Okay. 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 And the second. Will we save. Will we save for 2024. Yep. Second. Okay. I have read yet. Okay. 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 O que é a drama? 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 O que é? 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 E aí 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 O que é isso? E aí você diz, See you in a flop area. E aí você diz, See you in a flop area. E aí? 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 E aí, É isso aí. Thanks. Request it. That's me. I'm a king bee. Okay, done. Cool. Now, let's see here. Oh, my God. This video will be so great. Yup. Let's see the whole video. Let me see about the drama. I know the flops to doing that as well. I'm going to last put that season four of TV Budeling. I'm going to last put that. What a cool-tastic video. Drama. See you in 2024. Yup. I'm there. I'm going to watch the whole season of the Lexi Creature Show. Okay, goodbye, folks. Goodbye. See you in the flop area, people. Boop.